Eu mesmo estive em Pontal do Leste recentemente, ali próximo da Ilha do Cardoso, Cananeia, fui fazer uma pesquisa com os moradores, são moradores assim simples, né? Aqui tem algumas fotos das pessoas sendo entrevistadas, e aí no dia 15 de julho de 2022, quando nós estávamos lá, em cinco pessoas tinha uma moradora do local que mora lá já há 20 anos, nunca tinha visto nada, a gente resolveu, eu mais a minha esposa, a Margarete, mais um pastor da igreja lá, que é o pastor José Maurício Talão, a esposa dele também, que é a pastora Elisa, a gente resolveu, e a Cris, que é a Cristiane, resolvemos ir para a praia para ver o nascer da lua, que era algo assim bem bonito, né? Ela sai por trás do mar, assim, aquela coloração avermelhada, e a gente viu isso, depois voltamos, comemos um churrasquinho e voltamos à praia. Estava calor e a gente resolveu ficar ali, né? Batendo papo e tal. Nisso que a gente está batendo papo, o que acontece? De repente nós fomos cercados por dois objetos voadores não identificados, que eu cheguei a filmar com o meu celular, não estava preparado para uma situação dessa, um dos objetos estava em direção à praia e o outro bem na faixa da areia, né? E assim, aí chegou um certo momento, depois que eu já tinha filmado, aquele negócio aumentando o brilho, diminuindo, aí eu falei, vem, 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 que eu queria que ele se aproximasse para me tirar o close, né, do negócio. Só que aí a moça lá, a Cristiane, né, que era a dona da pousada que nós ficamos lá, o chalé pé na areia lá, ela falou assim, não, não vem, não, não vem, não. Ela estava nitidamente com medo. Mas você não tem medo? E a minha própria... Você teria medo? Não, eu não teria. Eu já vi tantas vezes, cara. Não, 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 não. Eu estou falando o seguinte, você não sabe o que o Aline já tem. Às vezes tem AIDS espacial, ele te passa AIDS espacial. Se você passar, eu estou lascado, mas se você... Às vezes não pode nem respirar a atmosfera nossa também. Mas sabe o que... Às vezes pode, viu? Porque não é todos que tem escafando, né, tem alguns. Então, mas sabe o que tem aquele escafando, né? Assim, mas o Superman não... Você vai querer entrar num buraco negro sem saber como que isso pode te afetar, isso que eu estou falando. Mas o Superman, eu acredito real muito nisso. Se tiver uma invasão alienígena, você tem que tomar cuidado, Edson. Mas o que não faz sentido, assim, a minha... Eu falei até a minha teoria pro Emilinho lá embaixo. A minha teoria é o seguinte, eu tenho um exemplo aqui, vamos lá, pra Amazonas. Certo? Vamos lá. Temos trímpos indígenas lá que você não pode invadir, você não pode chegar perto porque o Ibama protege. Por quê? Porque não pode interferir na cultura dele, porque você pode... Pode passar uma doença pra ele. Não pode, é protegido por um órgão que tá protegendo ali, que até então eles são incapazes. Afurai. Eu acredito que nós, ser humanos, perante a galáxia total, nós somos índios. A gente tem algiva nuclear, a gente é idiota, a gente faz guerra. Mas é pica. Deixa eu terminar o raciocínio, não me queima. Então é o seguinte, eu acho que há uma organização que não deixa. Eu acho que essa galerinha que vem aqui é tipo aqueles garimpeiros que corram na mata sem poder, sabe? Pescador que chega lá pra pesca ilegal. Então esses caras aqui, não acho que são uns ovnis em um parceiro não. Porque eu acho que se realmente existe mesmo os ovnis, a gente não pode ter contato com a gente. Porque se pudesse, eles já o fariam. Por que que não vem aqui e tem alguma ideia? Eu gosto de uma tese que é parte da seguinte premissa. A gente é como se fosse o esquilo da floresta. O ser humano quando vai precisar derrubar uma floresta pra pegar a madeira, pegar os resources, os materiais, a matéria-prima, você não tá preocupado com o esquilo. O esquilo, o bichinho que tá na árvore, a bactéria passa por cima. Então, pro ovni, ou pelo menos pra vida inteligente fora da terra, a terra pode ser sim um lugar com muita matéria-prima valiosa pra qualquer coisa que, enfim, seja matéria-prima pra eles, né? Combustível, alimento, qualquer coisa nesse sentido. E o ser humano ser considerado, você não tá preocupado com a vida do esquilo quando você derruba a floresta. Essa é a questão. Então, se eles vierem pra cá e forem tentar alguma coisa, meu amigo, provavelmente vai ser assim, aquele filme, sabe? A aniquilação total. Esquece, Alba. Você não tem chance. Eu acho. Você tá colocando como se fosse uma super criatura. Não vai ter esse negócio, paz e amor, o cara vem. Pô, o cara pra fazer uma nave, velho, tem que no mínimo saber o básico, velho. Levanta, voa. Tá louco? Tem que ser o mínimo racional. O cara que consegue fazer isso aqui, esse balão... Eu não boto fé. Eu acho que são as vidas fora da terra. O cara sabe ter o mínimo da inteligência. Todos os bichos meio... Meio invertebrado, né? Então, assim...